É oficial. Netflix confirma que irá ter mais uma temporada. A plataforma de streaming, Netflix, revelou que a série Y-NoW irá ter uma quinta temporada. No entanto, as más notícias para os fãs do conteúdo cinematográfico, é que esta será a última. A última temporada da série vai acolher novos produtores, uma vez que Sarah Gamble decidiu afastar-se. E Michael Foley e Justin W. vão assumir funções na equipa de produção dos novos episódios. A ex-produtora também anunciou a novidade nas redes sociais, é raro e precioso quando uma série consegue contar a sua história completa como pretende. Obrigada por verem e contarem aos vossos amigos e apoiarem a série. Segundo o Daily Mail, Sarah Gamble revelou que os produtores tiveram uma ideia empolgante para terminar a série. E que a lógica sempre foi contar a história de forma completa, sem que isso significasse continuar a criar mais temporadas. Adoro. Pena ser a última, não quero que cabe ou adoro a série, são alguns exemplos de comentários feitos na publicação feita pela Netflix. Experimente. Tchau.